Homem de Guerra Homem de Guerra A todos os seus inimigos venceu Deus forte e terrível e louvor Homem de Guerra Homem de Guerra Seu nome é temido na terra A todos os seus inimigos venceu Deus forte e terrível e louvor Quem é com o Senhor Entre os meus e sol e a terra Que me livra do mal E me dá poder Pra quem? Pra quem? Homem de Guerra Seu nome é temido na terra A todos os seus inimigos venceu Deus forte e terrível e louvor A todos os seus inimigos venceu Deus forte e terrível e louvor Homem de Guerra Ele é Jesus Deus forte e terrível e louvor O seu exército poderoso Você faz para esse exército Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando a vitória vai a Deus Vencemos na batalha Quando a arma contra nos perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos E nem o inimigo não desistirá Quando o nosso general é Cristo Seguimos os seus passos E nem o inimigo não desistirá Aleluia! Com o Messias Achamos em sua mão A chave da vitória Nos leva a possuir A terra prometida É o Senhor O grande chave sem seu exército O poderoso é sua glória Seja vista no Brasil Vamos cantar O canto da vitória vai a Deus Vencemos na batalha Toda a arma contra nos perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos E nem o inimigo não desistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos E nem o inimigo não desistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos E nem o inimigo não desistirá Por que eu não desistirá No inimigo não desistirá O se mentirá Desistirá Nunca, Senna, Senna